Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, tá vendo pra vocês? Mais um vídeo de Guest Impact falando sobre a resina. A resina precisa ser aumentada urgentemente no Guest Impact, né? Todo mundo já reclama da resina desde o início do jogo, a gente sabe que o mal do jogo é a resina. Por que que eu estou reclamando da resina? Já tem um bom tempo que eu não faço um vídeo da resina, né? Então é o seguinte, tá chegando conteúdo novo, tá chegando boss, tá chegando um monte de coisa, domínios novos e um monte de coisa. Então é muito conteúdo pra pouca resina. Então assim, você vai acender o personagem, você não vai conseguir, porque além de você acender o personagem, tem talento pra farmar, tem artefato, tem você ter que upar as armas. Então assim, acaba que tá vindo muita coisa e a gente não tem resina. Então a resina no mínimo tem que ser aumentada pra 200. Quando lançou o jogo, lançou como 120 resinas. Aí aumentou pra 160, que está atualmente, e tem que aumentar pra mais de 200, mano. Porque tá vindo domínio novo, tá vindo boss novo. Você, porra, você se dedica aquela resina pra uma coisa? Não pode ser assim. Quando a gente farme com qualquer RPG, você não farma só uma coisa, você farma várias. Então assim, a maioria quando pega um personagem, farm aquele personagem, acende ele no level 80, 90, seja o que for. Ainda tem talento pra farmar, ainda tem domínio pra farmar. Então tem um monte de coisa. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar assim, que é vídeo todo dia. Então eu fiquei refletindo isso aqui, quando eu peguei a Albedo, mas pelo boss novo, né? Porque assim, tá chegando o boss novo. Aí vamos supor que você quer um personagem novo, você vai ter um monte de coisa. Aí você vai falar, ah, mas é só se preparar antes. Sim, o correto é se preparar antes. Só que o novo boss, por exemplo, da Sunri, lança só quando a 2.4 chegar. Ou seja, você não vai conseguir acender ela no primeiro dia. A não ser que você gaste resina frágil ou compre resina. Então assim, tá vindo muita coisa, tá vindo muito boss, muito domínio pra pouca resina. Então eles têm que aumentar a resina sim, porque conforme vão lançando conteúdo novo, a resina tem que acompanhar aquele conteúdo. Não pode só lançar o conteúdo novo e a resina não acompanhar. Tem que ter a resina pra acompanhar o conteúdo. Se não, vai ficar maçante. Já a rotina que a gente tem no Ghost Impact de fazer diária já é chata. Os eventos acabam muito rápido. Tem um monte de fatores aqui que não ajudam a resina. Então assim, é lógico que eu não acho que se tirar resina resolve o problema do jogo. Muito pelo contrário. Eu acho que se tirasse resina, o farm ia ficar muito fácil. A galera ia acender o boneco no 90 em um dia, ia farmar artefato infinitamente até vir um perfeito. Isso meio que faria você enjoar o jogo e tornaria fácil. É lógico que aumentar... Pra mim, o ideal de resina seria 300. Ou mais. Não precisa tirar resina, mas aumenta. Melhorar também o tempo de recuperação da resina. Não adianta só a resina aumentar lá pra 200, 220, 250. E o tempo continuar 8 minutos pra recarregar uma resina. Tem que aumentar o tempo... Aumentar não. diminuir o tempo de resfriamento da resina se regenerar. Senão, não vai dar, galera. Tá lançando muito... Vai lançar conteúdos novos como... Exemplo, um boss... A gente tem 160 resina. Um boss elite consome 40. O boss semanal consome 60. O que eles poderiam fazer também é diminuir o boss elite pra 20. Ficaria mais fácil, ficaria melhor. E a galera já cobra isso bastante tempo da miroi. A miroi não tá nem aí. Tem que aumentar a resina. Aumentar a resina não vai fazer... Tipo assim, Ah, e se o problema é ficar muito tempo jogando? Tá resolvido. Porque assim... A gente tem 160 resina. Mais 40 resina, você faz um boss elite, você acaba em um minuto. Se o problema é ficar mais tempo no jogo, mano, 40 resina vai fazer... Você vai fazer dois domínios a mais. Dois minuto. Porra, que dois minuto vai te faltar no dia, mano? Então assim, eu não entendo por que a miroi... Tipo assim, tá botando vários conteúdos. Mas... É como se fosse você ter uma Ferrari e não ter gasolina. Você tem o personagem foda, você tem os novos bonecos foda, mas cadê o combustível pra você deixar aquele boneco pica? Não tem. Por quê? Porque a resina te limita. Então assim, tá na hora assim da miroi aumentar. Eu acho que já tem mais de um ano que a miroi não mexe na resina. Que essa mudança da resina de 120 pra 160, eu acho que ela veio depois de dois meses ou três meses de gesto impact. E a gente tá quase em um ano e três meses. Em um ano e quatro meses por aí, né? Mas é isso, galera. Eu comento o que vocês acharam. Eu realmente quero que a miroi aumente a resina porque precisa. O jogo necessita desse aumento de resina. Se não, não vai dar. Não vai dar pra acompanhar o farm. Exemplo, você acende, você free to play, você vai lá, não gasta resina, não gasta nada. Você não tá comprando resina e nem resina frágil. Você quer acender um boneco, vai levar dias. E pra você conseguir um artefato bom, pra você fechar aquele set, às vezes demora um ou mais, ou um ou dois meses pra você completar aquele set com substatos bons. E a tua resina vai ali, diariamente. Então é isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Meu irmão, tem que aumentar resina sim, cara. Chegou um período do jogo que precisa. Mas, enfim, comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!